E a gente aproveita também, Samuel Sintra, pra fazer aqui um pedido a toda a nossa audiência Tá nas redes sociais aí, o Marquinho, grande Marquinhos Gomes, Marcos Barbosa Gomes Que infelizmente tá precisando aí de ajuda, então a gente tem que fazer a nossa parte Doar sangue, ele tá precisando de doação de sangue no Hemocentro de Franca As pessoas podem procurar e fazer a doação em nome dele, tá? O Marquinhos, portanto, foi atleta de basquetebol, também foi um grandioso e excepcional árbitro É um grandioso árbitro de basquetebol e aí tá precisando da nossa ajuda Portanto, vamos fazer essa força, quem puder fazer a doação de sangue em nome do nosso querido Marcos Antônio Barbosa Gomes O Marquinho do basquete, por favor, faça, Césio Franca Basquete, publicando nas redes sociais O pessoal compartilhando nas redes também, então vamos fazer a nossa parte, fazer a nossa doação E, claro, todas as nossas orações pro Marquinho se recuperar, ficar firme e forte rapidamente Bom, Samuel, ficamos por aqui, retorno com você segunda-feira A gente traz tudo sobre o final de semana do Césio Franca Basquete O Brasileirão, pra o clássico de Santos e Corinthians Tudo a partir de segunda-feira aqui no JR23, meu amigo Volto com você, é claro Obrigado aí ao Salso Guinder pelas informações do Mundo da Bola